Música Muito prazer em revela, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, e diz com seu telefone É minha cara, e mudei minha cara Mas por dentro não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você, sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer e dizer Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenha-nos a vida nos faz, tão pequeno Nos preparamos pra muito, e choramos por menos Seu amor ainda é tudo, tudo É minha cara, eu mudei minha cara E sorrir E sorrir E sorrir Naquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você, sou eu E esse medo terrível de amar outra vez, é meu Amém